A missão Apolo 20 descobriu, na Lua, vestígios de uma civilização extraterrestre que viveu lá há muito tempo. Aparentemente ocorreu uma guerra ou um cataclisma muito grande que, praticamente a dizimou quase completamente. Neste vídeo você verá algumas destas descobertas em vídeo e fotos feitas na época e atualmente. Como se diz na série X-Files, a verdade está lá fora. Deus criou todo o universo e todas as formas de vida, mas, algumas civilizações o deixaram para seguir o seu próprio caminho, achando estar no caminho correto. Mas, descobriram tarde demais que estavam erradas. Não existe avanço científico que compense a perda de todos os valores, pessoais e sociais de uma raça, seja ela de onde for. Pense nisso e reflita. Existe conquista que compense a perda de valores familiares e pessoais? De que adianta conhecer o universo inteiro e se afastar do Criador do mesmo? Na figura 1 temos a nave triangular caída junto à cidade extraterrestre. Na figura 3 alienígena encontrada dentro da nave extraterrestre. Na figura 4 na testa da alienígena tem um pequeno cano, onde pelos relatos, circulava um líquido transparente que congelou o nariz da vítima ao ser tirado. Na figura 3 existem ossos de aves, que, provavelmente eram usados como dutos para esse líquido mantendo em condições, os olhos, o cérebro. Na figura 5 e 6 foi achado, no rosto dela, cicatrizes de uma operação feita por motivo indeterminado. Demonstrando que eram de uma raça desenvolvida. Durante a missão Apolo 20, também foi encontrado este obelisco. Um monumento de uma civilização alienígena. Que deve ter colonizado a Lua por certo tempo. Segundo os cientistas, isto ocorreu há 20 mil anos aproximadamente. Também foi encontrado um hangar em ruínas, todos no Mar da Tranquilidade. Grande objeto alienígena encontrado na Lua na missão Apolo 20. Muito semelhante a um obelisco feito por culturas antigas. Seria alguma cultura que viveu na Lua? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí